De repente ergueu os olhos e contemplou Uma imensidão, quase total escuridão Por olhar em volta e nada a ver Chegou quase estremecer No mais íntimo do teu ser Algo lhe dizia que era o fim Começou a caminhar Em meio à imensidão Sentindo fome, sede e frio Vazio e desoração Cansado e com os pés feridos Chegou quase cair ao chão Foi quando de repente ouviu Uma voz que lhe dizia Então Filho, eu estou aqui Não há mais pra onde fugir Te trouxe para o deserto Lugar de encontro comigo É no deserto que Deus fala contigo É no deserto que Ele prova quem ama É no deserto que te dá o renovo Segura em tuas mãos Pois ela pelo seu povo É no deserto que ouve o teu clamor É no deserto que Ele vê tua dor É no deserto no meio dos espinhos Que recolhe tuas lágrimas Não estás sozinho É no deserto que envia o maná Faz a água da rocha então grotar É no deserto que te guia de dia Com nuvem à noite Com luna de fogo E no meio deste deserto Com serpentes e escorpiões Tempestades de areia Tentando te destruir Deus vai fazer Você sair Revestido, renovado, restaurado, aprovado Cheio da unção, cheio do poder Cheio da unção, cheio do poder Cheio da unção, cheio do poder É no deserto que Deus fala contigo É no deserto que Ele prova quem ama É no deserto que te dá o renovo Segura em tuas mãos Pois ela pelo seu povo E no meio deste deserto Com serpentes e escorpiões Tentando te destruir Deus vai fazer Você sair Revestido, renovado, restaurado, aprovado Cheio da unção, cheio do poder Cheio da unção, cheio do poder Cheio da unção, cheio do poder Pois passaste pelo fogo e poste aprovado Tu pisaste nos espelhos e não desistiu Quando o clamor da tua voz Você esconde o fim Este é o teu fim do meu Eu estou aqui Cheio do poder Cheio da unção Cheio da unção, cheio da unção Aleluia Aleluia O Senhor permitiu você entrar neste deserto Mas não é neste deserto que você vai permanecer Porque o Senhor vai te tirar dele E você vai sair Cheio da unção, cheio do poder 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 de Deus Amém